E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio da minha nova série chamada Guia das Classes, que por sinal é bem parecida com a Guia dos Dragões, porém a única diferença é que nessa aqui eu explico as classes de dragões para vocês, não o que elas são, mas sim o que é cada uma delas. No caso hoje eu vou falar sobre a classe Relâmpago, uma das classes mais pedidas por vocês e que é também a minha preferida. Mas antes de começar, eu queria falar que se você gostar desse episódio e quiser que eu faça mais vídeos falando sobre as outras classes, já deixa o seu like e se inscreva no canal, beleza? Ativa o sininho das notificações para não perder os novos lançamentos e bora para o vídeo, que hoje você vai saber tudo sobre a classe Relâmpago. Primeiramente, classe Strike, a mais famosa aí no mundo de como treinar o seu dragão por agrupar os dragões mais fortes e mais perigosos já listados nesse universo. Uma classe bem antiga e uma das mais legais que tem. Bom pessoal, para vocês saberem, lá nas escrituras do livro dos dragões e em vários sites, podemos encontrar que a classe Relâmpago é conhecida pelos vikis de uma forma bem interessante, já que os dragões que pertencem a ela possuem características bem singulares, ou seja, características que só podem ser encontradas nessa classe. Tá Lucas, mas que características são essas? Bom, elas se baseiam em velocidade fora de série, mandíbula extremamente forte, disparos precisos, ataques poderosos e o principal fator, a inteligência. Então resumindo, para um dragão fazer parte da classe Relâmpago, ele precisa ter todas essas qualificações aí, fazendo dele um dragão extremamente perigoso. E é também por esse motivo que essa classificação é uma das mais temidas em como treinar o seu dragão. E talvez vocês já conheçam alguns dragões desse agrupamento, dentre eles podem ser encontrados o Fúria da Noite, o Estridente, o Ataque Triplo, a Fúria da Luz, o Fantasma da Neve, entre vários outros dragões. Pera aí Lucas, você disse Fantasma da Neve? Ué, mas ele nem tem ligação com os Relâmpagos. Pessoal, isso é uma coisa que eu vou explicar já já pra vocês. Antes, eu queria falar que todos esses dragões possuem coisas em comum, seja em relação ao poder, velocidade ou na própria habilidade em si. E só de vocês ouvirem esses nomes, vocês sabem que eles são muito fortes e não é novidade que todos merecem fazer parte dessa classe. Agora uma coisa que muita gente tem dúvida é porque alguns dragões que não possuem habilidades com raios fazem parte da classe Relâmpago. E a resposta pra isso é que além desse nome, Relâmpago, essa classe pode ser chamada de classe Ataque, que é praticamente a mesma coisa. Não muda exatamente nada, apenas o nome por esse simples motivo. Como alguns dragões não possuem habilidades baseadas nos Relâmpagos, eles deram mais um nome pra fazer sentido a classificação. Então, por exemplo, o Ferrão Letal, ele é um dragão que solta veneno, mas mesmo assim é classificado como Relâmpago, mas não porque ele solta plasma ou canaliza raios, mas sim porque ele se encaixa nas outras qualificações, no quesito de velocidade, inteligência e força, fazendo com que ele seja agrupado junto com os outros. E foi por causa disso que a DreamWorks decidiu expandir essa classe, deixando esses dois nomes, Ataque e Relâmpago. E até que o nome Ataque faz mais sentido, porque se a gente pesquisar no Google o significado de Strike, lá podemos encontrar várias traduções, entre elas Greve, Sucesso, Pancada e, olha aqui, Atacar, Atingir, Bater, que realmente faz jus ao nome da classe. Bom, galera, eu acho que deu pra entender um pouco essa relação dos nomes, né? Eu sei que é meio confuso, mas eu tentei explicar da forma mais simples possível. Resumindo, a classe Relâmpago pode ser chamada também de classe Ataque, já que os dois nomes se referem ao mesmo agrupamento. Agora, chega de falar disso e você já se perguntou qual é o dragão que representa essa classificação? Na verdade, qual é o dragão do símbolo dessa classe? Nesse desenho que fica ali no meio, eu acho que já deu pra ver, mas quem ainda não conseguiu identificar, o símbolo da classe Relâmpago é nada mais, nada menos que a representação de um Folha da Noite, mais especificamente do próprio Banguela. Porque pensa só, qual dragão além dele representaria melhor essa classe? Eu acho que nenhum, né? Até pelo motivo de que ele é um dos protagonistas, então nada mais justo. Pra vocês que não sabem, a maioria dos dragões que hoje pertencem a essa classe, antes faziam parte de outras classificações, pra vocês verem como o agrupamento mudou ao decorrer da franquia. E uma curiosidade sobre isso é que, por mais que pareça, a classe Relâmpago é a única entre todas que possui o menor número de dragões. Basicamente, essa classe A que tem menos dragões comparado às outras. E a explicação pra isso é porque ela tem os dragões mais raros? Talvez. E o que eu acho mais interessante é que lá nos livros de Como Treinar o Seu Dragão, essa classe meio que não existe, mostrando que ela foi criada especialmente para a franquia de filmes e séries. E o diferencial dela, o que deixa ela única entre todas as classes, é o fator de aderência. Em palavras mais fáceis, os dragões da classe Relâmpago conseguem se adequar no ambiente em que eles vivem, como se fosse um tipo de camuflagem. Isso foi mostrado diversas vezes, e uma delas foi quando Banguela e A Fúria da Luz ficaram invisíveis no céu em Como Treinar o Seu Dragão 3. Aí vocês me falam, mas e o Transformaza? Ele também se camufla. E esse é o grande porém, galera. Mesmo ele também se camuflando, continua fazendo parte da classe Mistério, porque ainda não conhecemos totalmente ele. Mas bem que o Transformaza podia fazer parte das duas classes, né? A grande questão é que como agora a classe Strike possui dois nomes, nós temos que levar em consideração vários outros aspectos, pois vários dragões da classe Relâmpago não conseguem se camuflar no ambiente. Mas isso não se torna um problema, porque da mesma forma ele continua sendo classificado como ataque. E uma coisa que vocês não sabiam, é que essa classe é a mais respeitada até mesmo pelos próprios dragões. Como se eles tivessem essa noção de perigo entre eles. É claro que atualmente, com toda a história concluída, isso não é mais possível, pois todos vivem em uma sociedade. Mas lá no primeiro filme, parece que os próprios dragões respeitavam uma certa hierarquia. Isso, na minha opinião, é muito legal. E como lá no primeiro episódio do Guia das Classes eu falei a minha opinião, hoje não vai ser diferente. E em relação a essa classe de dragão, eu acho que ela é sim a mais forte que tem no universo de como treinar o seu dragão. Não só pelo fato de que ela é uma das mais conhecidas, mas também porque os dragões que fazem parte dela, já mostraram muitas vezes que de algum modo são mais poderosos do que os outros. E isso não é diminuindo as outras classificações. Eu sei que cada uma tem seu ponto forte e fraco, assim como a classe ataque também tem seus pontos fracos. Mas isso não é tão relevante, porque o que faz uma classe de dragão ser forte não é as características, mas sim os dragões que fazem parte dela. E como eu disse lá no começo, a classe ataque possui os dragões mais habilidosos desse universo, e com certeza merece levar o título da mais perigosa comparado às outras. Pessoal, e fazer parte do meu servidor lá no Discord. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí